Quatro ministros do Supremo votaram contra a doação de empresas a candidatos e partidos políticos. O relator Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e o presidente Joaquim Barbosa. Para ele, a doação de pessoas físicas também deve ser proibida. A sessão foi suspensa por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. A ação foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB pede que sejam consideradas inconstitucionais as regras que permitem doações a candidatos e partidos políticos. Hoje, as empresas podem contribuir com até 2% do seu faturamento. Para as pessoas físicas, o limite de doações é de 10% da declaração de renda. Essas regras atuais ferem o princípio da igualdade do voto. Cada voto deveria representar um cidadão. E quando uma pessoa jurídica faz uma doação para a campanha, ela estaria trazendo um peso maior no voto de alguns cidadãos do que aqueles cidadãos menos prestigiados financeiramente. Para o representante da OAB, mesmo que o Supremo confirme o fim das doações para campanhas, não dá para saber ainda se as novas regras vão valer para as eleições do ano que vem. Não há prazo para a retomada do julgamento e os ministros ainda vão definir se o Congresso terá que mudar a lei eleitoral. Os ministros já se posicionaram no sentido de dar um prazo de 24 meses, de modular os efeitos do julgamento de inconstitucionalidade para que o Congresso legisle especificamente sobre a matéria, já em razão da inconstitucionalidade. Mas outros ministros já vêm se posicionando no sentido de que o julgamento da inconstitucionalidade tem que valer de imediato, inclusive para as próximas eleições. O julgamento do Supremo divide os senadores. Com regras claras, firmes, que impossibilitem a doação das empresas a candidatos e não a partidos, o que obviamente é diferente, eu creio que a contribuição das empresas pode ser saudável, como acontece nos Estados Unidos. Eu acho que todos vamos nos adaptar a essa nova sistemática muito saudável. O financiamento privado que funciona aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, é uma coisa institucionalizada e que tem que apenas ser aperfeiçoada, nunca destruída. Eu acho que isso é essencial na luta contra a corrupção, pela independência dos parlamentares, enfim, a favor da democracia, eu sou muito a favor. Gostaria muito que esse fosse o resultado final.